A gente fazer um observatório né, a gente observar e ver como que elas vão interagir aí ao longo de 24 horas, uma semana ou tanto que vocês quiserem E aí meus crentes, tudo certo? Eu sou o Vírus e sejam bem-vindos a mais um vídeo Vamos lá então pessoal, já estou aqui preparado com os dois formigueiros né, o antigo e o novo, até com a luz de LED ligada e tudo mais As formigas também estão aqui na frente, a gente já vai fazer essa transição aí, colocar todo mundo dentro dessa daqui Pra gente fazer o observatório né, a gente observar e ver como que elas vão interagir aí ao longo de 24 horas, uma semana ou tanto que vocês quiserem Enfim, eu também já estou preparado aqui, bem equipado, óculos e luva também de proteção Sempre que eu vou transportar as formigas, mexer com elas mais a fundo, é muito importante a gente estar protegido Porque a picada dessa formiga é muito forte galera, ela pode machucar, então não é legal a gente mexer aí sem nenhum tipo de proteção, tá bom? Eu também coloquei elas um pouco na geladeira, então elas estão um pouco mais devagar pra gente conseguir fazer a abertura disso E colocar pra cá né, sem elas ficarem muito agitadas e agressivas, então se tiver algumas aí meio paradinhas e tudo mais é por conta disso Mas também, as que não sobreviveram depois elas carregam pra algum canto e enfim, faz todo o trabalho da limpeza Isso tudo faz parte do processo do formigueiro, tá gente? Então é bem natural isso acontecer, formigas vêm e vão E quando a gente tem uma rainha, melhor ainda, porque ela sempre tá em reprodução e trazendo novas formigas aí pra dentro do formigueiro No vídeo passado eu falei pra vocês que essas daqui em especial são formigas observatórias, elas vêm de uma única rainha Só que a rainha não é vendida, ela não é comercializada, porém eles enviam pra gente as formigas de observatório com esses equipamentos que a gente compra Então eu comprei esse daqui e veio algumas formigas, agora eu comprei esse daqui e veio outras formigas E elas podem sim se juntar, porém elas não vão conseguir se reproduzir, não vai ficar maior o nosso formigueiro porque não tem a rainha aqui junto A rainha fica lá com eles, o pessoal que produz essa parada e envia aqui pra mim né, quando eu compro E ela tá produzindo cada hora mais e mais ovos lá na fazenda de formigas deles Então vamos começar o transporte galera, vai ser um pouco meio complicado, um pouco difícil Essas formigas desse formigueiro estão mais agitadas do que aquelas, porque elas estão aqui em constante trabalho Vou tentar pegar algumas aqui sem ferir nenhuma também né Olha só, vem você pequena, boa, vou colocar você aqui, muita calma, pode soltar aí seu novo lugar Vem a outra aqui também que já tá preparada, depois vocês voltam aqui pra dentro tá Não vou jogar fora essa antiga casa de vocês, é só pra gente observar vocês construírem um novo tubo aqui embaixo Tem mais outra aqui em cima também galera, olha só, vamos lá também Com bastante cuidado pra não ferir elas nem machucar, já são três ali dentro, elas estão só observando Tem mais outra aqui ó, ali ó, ela tá bem ali ó, vem aqui pequenininha Aí, boa, são quatro agora E ao todo eu tenho cinco nesse formigueiro, tem mais uma que tá aqui ó, vamos lá, vem comigo Boa, aí, pronto E tem mais uma lá embaixo, olha lá ó, tá andando mais uma lá Achei que tinha só cinco, ela vai até subir aqui pra poder ficar mais fácil pra gente gente Pronto, peguei aqui, boa Vai lá, ok Agora a gente tem aí gente ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis ao todo E mais algumas ali na frente que a gente já vai despejar aqui Bom, primeiro transporte já feito aqui gente, desse formigueiro pra esse Então já vamos colocar ele aqui de lado, eu não vou jogar fora ele tá galera Porque depois eu pretendo sim voltar as formigas pra cá Ou tentar juntar aquele formigueiro com esse daqui de alguma forma A gente pode colocar um cano aqui, fazer um foro do lado e vedar, enfim Dá pra fazer algumas ideias, vocês também podem comentar aí embaixo que eu vou estar de olho em tudo Agora a segunda parte vai ser a gente jogar todas essas formigas daqui de dentro Lá galera, lembrando como eu falei pra vocês, tem algumas formigas aqui Que estão meio paradinhas, porque eu tive que colocar elas um pouco na geladeira Pra dar uma acalmada né, porque elas ficam um pouco estressadas Eu só espero não fazer caca aqui quando eu for abrir isso aqui Porque elas ficam muito doidas pra poder sair gente Vocês precisam ver, quer ver? Ó, abri, vai ó, já tem uma saída aqui Olha só, uma aqui na pontinha já Eita nóis, vem pra cá, peraí, lá pra dentro Pra mim não, não vem querer pegar a minha mão não, ó Vou despejar aqui gente, tô com medo das outras começarem a subir também É um pouco difícil viu, mas acho que é interessante a gente talvez deixar assim ó, aberto E elas vão indo por si só né, porque senão eu também posso acabar estressando um pouco mais delas Eita, tem uma escalando aqui do lado, desce pra lá minha filha, aí ó Só lá dentro, não vem querer cortar caminho não Dá uma chacoalhadinha aqui galera ó Tem umas que ficam se prendendo na pontinha E elas não descem Bom, acho que foi quase todas aí gente Tem umas que estão meio caídas lá Enfim, o primeiro tubinho já esvaziei Vamos pro segundo também agora Eles também mandam com, além da formiga Tem um negócio que tá meio preto, tá vendo ali? Acho que é um pouco de terra úmida também Pra as formigas não ficarem 100% no plástico né, no tubinho Vamos abrir esse segundo e vamos ver galera Olha só, tomara que essas daqui estejam menos agitadas né Beleza, ninguém aqui na ponta ó Tem umas que vão começar a descer Vamos com calma Vai lá minhas filhas, vocês tem acesso livre pra um novo formigueiro ó Vou deixar vocês aqui Eita, saiu uma grandona ali hein Aê, tá caindo pessoal Nossa, é muito esse hein Caraca, esse aqui veio recheado Dá umas batidinhas assim pra elas caírem Tão meio lentas também Caraca, tem bastante agora hein Olha só isso galera Tem umas aqui na ponta Três juntas, olha Caraca filhas, aê Novo lugar pra vocês Será que tem mais algumas aqui? Tava vendo umas se mexendo ali embaixo Mas acho que não, o resto é tudo terra Ok, tem bastante formiga aqui dentro agora gente Dá uma olhada aí Tem umas que ainda tão meio caídas Mas daqui a pouco elas vão começar a levantar Quando a temperatura começar a ficar um pouco maior ali Mais quente né Elas começam a se mexer É bem normal das formigas assim Agora vai ficar show pessoal Pra gente observar isso Sério, tem muitas Até elas começarem a entender Que isso aqui elas podem cavar Eu acho que vai demorar algumas horinhas Oh meu Deus, me dê paciência Pra toda essa merda Junto com o formigueiro de gelo Também veio aqui uma espécie de palito Ele tem uma demarcação aqui de profundidade Que é pra gente enfiar aqui né Em alguns lugares E tipo assim Incentivar as formigas Que elas podem descer Entendeu ó Eu vou tentar fazer um furo Talvez até lá perto de baixo Só pra elas começarem Esse pequeno caminho Entendeu galera Elas entenderem Que dá pra furar isso aqui Como se fosse uma areia Isso é muito molezinho Então é feito mesmo Então é feito mesmo pras formigas Tá ligado Sabia não Não prejudicam elas tá Antes que vocês me perguntem E vai ser legal A gente ver aí o progresso delas Gente Eu não sei se é legal Eu vou fazer pra baixo Talvez na diagonal Como ela fez aqui nesse outro né Não foi exatamente pra baixo Que elas cavaram Foi meio torto Porque elas precisam ter uma estrutura Pra elas conseguirem subir também Então eu vou fazer meio na diagonal Aqui ó Olha só Vou fazer assim ó Meio de lado Gelecona Dá uma girada aqui também Pronto Fiz um furo Não tem muito mais do que eu possa fazer Na verdade agora é com elas Eu preciso é arrumar um jeito De eu colocar um pouco de água aqui né Deixar num cantinho talvez Uma tampinha Com um pouquinho de água Pra elas poderem se hidratar Ó Tem umas que são mais sem vergonha E tá subindo Ela tá subindo Com uma outra na boca cara Olha isso Pra tentar ajudar a amiga dela Caraca São duas Tão vendo Elas tão se ajudando aqui ó Voltam pra lá Vocês não podem sair Agora Esse é o novo lugar de vocês Deixa eu fechar aqui Pra gente evitar qualquer tipo De ocasião Não muito bem necessária aqui Que a gente queira que aconteça E assim ficou O nosso novo formigueiro de gel Gente Tem muita formiga aqui dentro Ainda não consegui fazer a contagem né Pra ver quantas de fato agora tem Antigamente eram seis E agora a gente tem um exército Muito maior formado aí De formigas observatórias Pra gente conseguir assistir Elas trabalhando E vendo como elas conseguem fazer aí Esse túnel Mas daqui a pouco O formigueiro fica um pouco mais tranquilo Elas começam a tomar uma direção Em questão de algumas horas E eu consigo mostrar tudo pra vocês Bom Agora fica aqui A nossa ideia Que eu tinha falado pra vocês No vídeo passado Da gente gravar essas formigas aqui Durante sei lá 24 horas seguidas E ver o que elas vão fazer ali dentro Como que elas vão começar a cavar o túnel Ver elas trabalhando de fato galera E registrar esse vídeo aqui no canal Pra vocês O que vocês acham dessa ideia Quero saber a opinião de vocês aí embaixo Nos campos de comentário Se vocês gostarem bastante Eu vou fazer mais esse episódio pra vocês Então clica muito aí no gostei também Vamos tentar fazer esse vídeo Chegar a 100 mil likes Fechou? Logo mais eu trago mais atualizações Pra vocês Sobre o meu formigueiro de gel E as formigas observatórias E também Sobre o meu outro formigueiro Com a minha formiga rainha Que tá em processo de crescimento Tem muita novidade vindo por aí E você não pode perder Então se inscreve no canal Pra você ficar perdente de tudo Eu vou ficando por aqui Com mais um pedacinho da minha vida Um episódio do meu sonho Mais uma parada maluca Valeu Falou E eu fui E eu fui E eu fui E eu fui Obrigado.